Fala galera, estou Leandro trazendo um monte de comentário pra vocês e hoje galera estamos aqui pra mais um vídeo de Call of Duty Modern Warfare 2019 Sim, estou muito animado hoje pra jogar esse jogo, pelo seguinte fato, porque hoje a gente vai trazer uma gameplay um pouquinho diferente Um pouquinho diferente, iremos jogar a M13, que é uma arma que eu ainda não trouxe aqui pro canal E vou estar jogando, por padrão né, como vocês sabem, jogando ela com attachments e sem attachments, obviamente invertido né, pra gente fazer de uma maneira mais diferente Beleza? A classe sem attachments eu vou estar usando dessa maneira, né, eu não vou precisar mostrar o attachments pra vocês, porque não tem nenhum, fala a verdade Estarei usando esses perks, que é o EOD, o Spectro, que é o Gol, o Chutunado, eu botei em português o jogo, então tipo, pra até facilitar pra galera encontrar as coisas no jogo Assim, pelo menos pra vocês é melhor, tipo, eu não me incomoda isso, mas enfim, e na classe de attachments eu vou estar usando esses daqui que vocês estão vendo na tela Eu não estou usando coronha, no caso, eu estou usando uma coronha que é sem coronha, engraçado né Estou usando a lente refletora, mini refletora militar, o empunhador de mercenário, carregador de 50 e o fita aderente pontilhado Porque ele me dá a velocidade de apontar a mira e a velocidade de corrida para disso, velho, beloved Então que vamos sem mais delongas, vamos que vamos procurar uma partidinha, enquanto a gente achar, a gente volta Já avisando, estarei jogando de specialist nas duas classes, fechou? É isso aí, vamos que vamos Bem, pessoal, encontrei uma partidinha em Piccadilly desde o início, então eu não vou reclamar sobre isso Vamos que vamos, já vou botar ela aqui, e uma coisa que vocês vão perceber, eu vou mostrar pra vocês no início da gameplay E vocês vão falar assim, caralho, como é que você conseguiu isso, Stanley, meu Deus, me ensina Falei, é, é porque eu já ensinei como é que pega um dos relógios, mas eu consegui pegar dois relógios agora no jogo Deixa eu mostrar aqui pra vocês quando a gente sair Aqui, ó, olha o relógio bonito, cara, ó, ó o relógio, ó, uhul, salvamos Como é que eu consegui esse relógio, Stanley? Bem, galera, lá nos Estados Unidos, pra você que não Não saca muito de Call of Duty ou até não... Eita, é amigo? Até é amigo Ah, pra você que não manja tanto de Call of Duty Caralho, já morri Durante o ano de Call of Duty, as marcas, muitas das marcas chegam na empresa, né, na Activision E falam, ó, a gente quer fazer uma campanha publicitária e tal, que tem o jogo de vocês e tudo mais, tá ligado? Peguei um, opa, nossa, não consegui matar o segundo E nisso, né, com a campanha publicitária, eles pedem, ó, a gente vai fazer isso, a gente vai vender produtos E esses produtos vão ter código de vocês pra eles usarem no jogo de vocês Por exemplo, esse código aqui é do TOTINOS T-O-T-I-N-O-S, depois vocês procurem aí Esse é uma, é uma marca Muito, acho que, eu até pesquisei, ela é muito famosa nos Estados Unidos Que vende, meio que uma, sabe aqueles negocinho de É uns quadradinhos, que é tipo uma mini pizza, muito pequenininha Né, são vários, né, é tipo um salgadinho Que tem gosto de pizza, mano Tipo, tem coisa de pizza dentro Eita, porra E é muito legal, cara, muito legal mesmo, de verdade Aí eu dei uma pesquisada E encontrei alguém, e dentro desses pacotes vem um código, né E é que, então é essa Não adianta você comprar um pacote só Você tem que comprar três Porque são três, são três prêmios que você ganha Se você comprar e usar o código lá no site do Call of Duty No caso, se você pega o primeiro Se você compra o primeiro Ó o inimigo ali Se você compra o primeiro Eita, hum, deita um pouquinho, deita um pouquinho Se você compra o primeiro, você ganha um calling card Se você usa o segundo, você ganha o relógio Que é o que eu tô usando, né Aí tá, porra, eu tô perdido E se você compra o terceiro, você ganha um chaveirinho Que eu não tô usando, porque o meu do Dog é mil vezes melhor Ó, tem um cara ali, hein Deixa eu só ver se eu pego ele Acho que tem um cara atrás de mim Não tem não Meu Deus, era o Brother mesmo Nossa, eu não consegui, guys E... E pra vocês terem noção, né Pra vocês terem noção E aí, no segundo, você ganha esse relógio bonitaço, né Ó, muito bonito, cara Puta que pariu Mas, ó Já avisando pra vocês Esse daqui realmente só tem como pegar Se você comprar, morar nos Estados Unidos Ou você comprar os códigos, né Eu comprei os códigos Até pra fazer, mostrar no vídeo pra vocês aqui E tem um Brother dos Estados Unidos Que mora nos Estados Unidos Que eu pedi pra ele pegar um... Comprar um... Alguns desses Pra até dar um pros... 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 pros Brothers, tá ligado Vamos ver Se ele vai comprar e vai me ajudar Peguei você E uma curiosidade muito boa dessa arma aqui, guys Eu falei muito pouco da arma, né A gente tá jogando aqui e tal É que ela é tipo uma sub-assault Né Não, assalt-sub Né Diria... Que é assim Porque ela é assalt Tirei, cara Então, assim Ela é muito boa, cara Ela é bem... Ela é bem... Versátil Eu diria eu Vamos ver se eu encontro alguém aqui Recarrega Será que alguém vai vir aqui? Nope Tem alguém embaixo, então? Tá Eu acabei de ver um cara ali, eu acho Ah, não, não, não Minto, não vi Opa Nossa, não morreu Caramba, parecia que tava lagado Eu não peguei esse cara, véi What incredible Oh, o cara aqui Peguei Tô sem bala Vai acabar as balas, hein Estou Porra, ninguém tem o negócio Ai Ah, não deu Não deu como fugir Vocês podem perceber que é muito, muito Essa arma aqui Por ela ser uma assalto sub, né Ela tem fire rate de sub E tal Mas ela acaba que não tem dano de assalto, né O que é bem triste Ela tem o range de assalto Só que não Cara Ela tem que dar muita bala pra matar, véi De verdade Eita Hum, tô na merda Tô na merda Tô na merda Monta Montei Toma Peguei mais um Vamos que vamos Esse mapa aqui também não ajuda, né, mano O problema desse mapa aqui Se fosse um mapa que não fosse Tipo o Piccadilly Eu acho que a gente estaria um pouquinho melhor Vamos dar uma avançada aqui Opa, tem um burado ali Ai Recarrega a vida Hum Matei você Chupa Que é de uva Tem o cara ali Nossa, mano O cara tava montado ali Atrás do balcão, obviamente Ah, né Não tava montado, não Mas, é Quer dizer Ou tava Não, não tava, não Tava, não Mas, ó Se você quiser esse relógio aí Tem como você conseguir Ele aqui no Brasil Que nem eu conseguir Eu pesquisei assim Se você for menor de idade, cara Eu não recomendo Você procurar Porque Você vai ter que comprar nos Estados Unidos A parada Você vai ter que comprar no Ebay, né Os códigos E eu paguei caro, cara Eu paguei tipo Cinquenta, sessenta reais Nos três códigos Você tem que usar os três códigos Pra conseguir o relógio Quer dizer, no caso Se você usar dois Você já pega Mas eu comprei os três Porque eu queria todas as As paradinhas dessa promoção E pra quem não sabe E pra quem não sabe Normalmente Caralho Ah, era a ordem Ah, era Como Como é uma promoção Que normalmente é em tempo limitado Né Eu acabo Eu acabo Né Eita porra Caramba, velho Eu tô sendo Arregaçado Aqui nessa partida Que eu tô falando demais É Tô sendo arregaçado Aqui nessa partida Mas Se você quiser dar uma olhada Mano, é uma boa, viu É uma interessante aí Será que o cara vai dar a cara aqui Ou não Uh Surprise, modafoca Ai, eu matei o matador dos reis Aí, se fodeu É, beleza Matador dos reis de claim De boss Tá vendo Opa Ai, já vi Tô morto Tô morto Tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara muito ali Tem um cara muito ali Tem um cara muito ali Ele tá agachado Passou ali Hum Caralho Não morre esse demônio Essa arma dá Mano, essa arma dá muito hitmarker Meu Deus Vocês vão perceber Vocês já perceberam Já, já teve umas 4 kills Que eu tentei fazer E eu não consegui, mano Sem a Thetman Eu vou dizer pra vocês Ela é uma arma difícil, velho Ela é uma arma difícil Sem a Thetman Talvez com a Thetman Vocês vão perceber Que a melhora vai ser um pouquinho melhor Mas Sem a Thetman não dá não, mano Ó, tem um cara ali Que eu acabei de ver Tem um cara aqui Peguei Ela de perto Até que ela é boa, cara Mas de longe não dá, velho Nossa Oh, baby Triple Oh, baby O quadro Que delícia Foi um quad feed ainda Você acredita? Caralho Foi um quad feed Que gostoso Será que flipou? Será que flipou, guys? Não Não flipou Será que a gente ainda consegue chegar em primeiro aqui no jogo? Vamos ver Concentra, stone Concentra, stone O cara no ônibus ali Morre, demônio Caralho Cinco hitmark Pelo amor de Deus Essa arma é full hitmark, mano Tá maluco Tá maluco Tá maluco Aí, guys Acabou a primeira partida Mostrei pra vocês jogando Não foi uma das melhores partidas Eu acho que o comentário foi mais legal Do que a própria partida Porque pica Picadilha é chamado de pica-cheat E não é por pouco, né? Obviamente A jogada da partida era meio óbvio, né? Quando eu vejo uma jogada da partida Antes de ver a jogada eu já falo Ai, ai Que engraçado Mas enfim Ainda era do meu time esse bosta Por isso que ele ficou com 23 kills Muito bom Enfim, guys Vamos que vamos Eu vou mostrar novamente Tá? Eu vou mostrar agora o relógio rapidinho Pra galera que tá curiosa Tá? Aqui ó Hora do jantar Dinner time Deve ser o nome Enrole seus oponentes E sinta o calor É tipo É do Realmente do Da promoção do Do Tinos Aqui ó É porque tá em baixa qualidade Porque eu tô usando qualidade baixa no jogo Mas é bem bonitinho, cara É bem legal, né? Diferente do Do Esse daqui é bem mais bonito Na minha opinião Mas que a galera que curte um old school, né? Eu diria que esse daqui é topzera, mano É top Olha Bonitaço, velho De verdade Aqui, guys Deixa eu mostrar aqui pra vocês a classe rapidinho Vou tá usando essa daqui de novo Só que com esses attachments, tá? Não tem muito segredo É isso Vamos que vamos Vamos procurar Vamos procurar a segunda partidinha Já achou Já achou? Já achou? Ramaz Ramaz Eu só espero que aquele cara da Doze Não esteja aqui não Nem tá aqui, graças a Deus Vamos que vamos então, né? Ramaza Ramazão E como vocês sabem Como eu disse na primeira gameplay É uma R É uma R sub Essa arma E eu tô usando ela como se fosse sub agora Porque eu tirei o O estoque Eu tô usando Infelizmente eu não tenho o cano de sub ainda Mas vocês vão perceber que Que a movimentação dela Vai melhorar bastante Nessa arma, mano Vocês vão ver Além da velocidade de movimento também E porque eu tô usando mira E tudo mais Vambora Ela infelizmente vai continuar dando aqui Ele tá de hitmark Mas Faz parte, né? Faz parte, né? Calvidade sem hitmark Não tem calvidade Tá, granadinha Vamos ver se alguém vai vir Uh, peguei o primeiro Eita Nossa Eu peguei uma granada no Pokémon ali, véi Oh, peguei um Pokémon na granada Caralho Errei tudo que eu tava falando Mas enfim Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Ó, tem um brother ali Ó, vamos ver Um Dois Três Pokémon Uh Uh Peguei o Pokémon Tem um cara na janela ali Que eu acabei de ver, hein Eu vi você, hein Oh, tem um cara vindo Deu mó linha aí, viu? Deu mó linha aí Não ativou o Dead Silence Se fodeu Se furam Se furam Toma aí também Otário Eita Que que foi isso? Caramba Tinha uma gar... Beleza O cara nasceu do meu lado Beleza, Infinity War Salvamos Ignora Fala o que, né, mano? Best respawn, né, mano? Best respawn Até o respawn da Respawn Entertainment Era melhor Curtiu, interessante Tocadinho Que bota Tem alguém aqui não? Tem não Ai Meu Deus, eu já vi dois caras campeonando ali, guys Vamos ver se a gente consegue matar os dois Peguei um Peguei outro Tem um terceiro ali, mano Eu vou pegar os três, vai Foda-se Foda-se Opa Eu vou pegar os três, mano Foda-se, caguei Foda-se, caguei Foda-se, caguei Foda-se, caguei Meu Deus, tinha uma claimada aqui Foda-se, caguei Cadê você? Peguei você, seu bosta Três camperzinhos no mesmo lugar Pelo amor de Deus Infinity War de Deus Tá na hora de vocês aprenderem a arrumar essa merda, hein, véi Puta que pariu, hein Deixa eu vir aqui pela esquerda Ainda bem que esse mapa é decente, tá ligado? Ramaz é um mapa decentezinho Pelo menos eu acho, né? Eu acho interesting Tem gente que não curte esse mapa, tá ligado? E não é pouca gente não Eu sei, muita gente que não gosta Eita, e aí, tio Tá bom? Meu Deus, o cara... Mano, é sério que... Mano, olha onde o cara tá Mano, o cara tá usando a rapid sensor, véi Meu Deus, mano Meu Deus Quem usa esse negócio, véi O cara tava atrás da parede, olhando... Ai, deixa, deixa quieto Meu Deus Eu não quero nem ver, mano Peguei você... Ignora, ignora Estou ali, ignora esses caras Eles tão jogando pra fuder a sua gameplay, entendeu? Fica de boa, fica de boa Os caras não vão ganhar nada com isso, entendeu? Fica de boa Deixa eu ver se tem alguém aqui embaixo Não Ninguém aqui Ninguém ali na direita Mano, se esse cara tiver ali na direita de novo Eu vou pegar ele, véi Vamos ver, vamos ver Olha, ele tá aqui ainda, véi Meu Deus, cara Na moral, eu vou descarregar em você, mano Você é um filho da puta, véi Na moral Você não presta, brother Você não presta Meu Deus É você que tá estragando esse jogo, mano Saiba disso Ai, não matei Ai, cocô Feijão tá no fogo, matei Tá Matei aqui Tô de Dead Sirense ativado ainda Nossa, os caras tão... Os caras tão ali em cima Olha lá, matei um Ó Será que eu pego alguém? Pokémon O cara tava em 7, 2, 5 Ninguém Mas vocês... Mano, vocês tão vendo o nível da Camperonite Ai, eu tô chorando Já tô chorando, mano Tô Tô de boaça Tô aceitando Eu aceito Caralho, quase morri Será que eu pego o Specialist Bonus com essa arma, mano? Eita, porra Nossa Nossa, mano Tomei no cu, hein Tomei na ta raqueta ali É porque eu também me... Mano, eu nem escutei esse cara chegando, véi Você escutou aí? Fala nos comentários aí Eu não escutei Eu acho que ele tava Dead Silence De verdade Opa Peguei você Será que vai ter cara na direita ou na esquerda, Camperano? Tem cara na esquerda Avança um pouquinho Opa, escutei Agora eu escutei Agora eu escutei E meio escutado Nossa senhora Matei mais um Ai, meu Deus do céu Peguei mais um Será que vai vir mais um? Será que vai vir mais um? Só que não Opa, veio sim Recarrega a vida Opa, opa Ia ser um... Ó Ia ser um 5x ali gostoso Mas não deu Não deu Mas tá valendo A partida tá boa Vamos que vamos Isso que importa Vai na frente aí, azulzinho Vai aí na frente, brodinha Mano, tem cara aqui, véi Meu Deus do céu A M4 ganhou de mim De perto ela ganha, né? Mas é triste Deixa eu dar uma full volta aqui Pra ver se eu pego alguém vacilando Opa Acho que tem alguém vindo aqui, véi Eita Tem cara aqui, véi Tem cara aqui, véi Ah, não Matou ali Meu Deus Tá, eu tô sem... Peguei você aqui Tô sem Dead Silence Até agora eu tô de Dead Silence, né? Ó, tem um cara ali Tem ninguém aqui Já mataram o cara aqui Eita, meu Deus Meu Deus Onde estava esse cara? Meu... Mano, olha o nível, véi Olha o nível Mas vambora Ó, a galera Ele tá nascendo do outro lado Caramba, olha o nível dessa partida, mano Tô 22 kills E agora que o primeiro cara Que chegou a 10 kills No meu time Meu Deus do céu Jesus fucking Christ Será que tem alguém aqui? Oh Peguei aqui Tem um cara vindo Toma Peguei você Recarrega Eu não sei como que eu ainda tô vivo Mas beleza Só aceita Só aceita, moço Só aceita que você... Você tá cagando Deixa eu ver se o cara ainda tá aqui Meu Deus Meu Deus do céu O matador de kings dele É um camper do capeta Que partida bosta Mas vou postar pra vocês verem O nível inimigo Deixa eu ver Eu acho que tem gente ali, hein, velho Tem um cara ali mesmo, hein Tem um cara ali Peguei Matei o camper Zé Curubu É, Zé Curubu mesmo Porque você só come carniça, né? Só pode Carniceiro de bosta, né? Não tá ali não, né? Opa Peguei você Será que você tá aqui escondido? Não tem, né? Não tem ninguém Deixa eu ver se alguém vai vir aqui Peguei você Avança um pouquinho Olha pra esquerda Pegaram o cara Avançou mais um pouquinho Vem, 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 vem Porra, não vai morrer não, capeta Caralho, ele não morreu Mas ganhamos É isso que importa Pô, foi uma boa partida Tirando campeonagem monstra Dos inimigos Mas foi uma boa partida Porra Boazinha Mas e aí, guys Vocês curtiram? Deixa o seu like Se inscreve no canal Mano, a gente chegou a 31 mil inscritos Mano, vocês são do caralho De verdade Vocês, véi Vocês são do caralho Vocês estão no meu coração De verdade É, um beijo pra todos vocês Sejam muito bem-vindos Aqui a galera que tá chegando A gente tá aqui fazendo vídeos aí De Call of Duty todos os dias Assim, se possível Eu, de vez em quando Eu solto dois vídeos no canal Então fica ligado No canal ao meio-dia E às 18h30 Que sai todos os dias Sai vídeo aqui no canal Fechou? Hoje foi o vídeozinho M13 Espero que vocês tenham gostado Ativa o sininho também Pra você não perder nenhuma notificação No seu celular E é isso aí Um beijo do monstro E até o próximo vídeo Ou até a próxima live Fui!